Por favor, converse com ele. Ele está alastrando no teste. Viu a nova dele? Não vi ainda não, velho. E começou o segundo mapa. Fiquei muito feliz por você ter conseguido tudo o que buscou o Atch agora. Obrigado. Um salve pra Rondônia. G, 3, X, Cabeçudo. Um salve, Rondônia. Tamo junto, viu? Nesseu, manda salve para minha filha e minha esposa, Josi, que está no trabalho. Salve, Gal, Gal, manda salve pro Gustavo de Itaboraí, RJ. Tomei a de lembrei de dar o sub. Manda salve pra Toledo, PR. Salve, Toledo, no Paraná. Chato, que isso, device? Mensagem enviada no dia 3 de abril de 2016. Gal, como tal IP pra final do Major hoje? Quase tem um fato em ter contra a liquid. Dá pra ganhar da nave hoje? Cara, dá, dá, dá. Vai ter que dar. Toca aí, toca aqui, toca aí, toca aqui. Gal, já ouviu falar do Paradoxo do? L consiste em... L consiste em... Ah... 1 Move Star Writers. 3 meses. 0 Nip, tamo junto, brigado pelos 3 meses, hein? O Black 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 Black, tamo junto, brigado aí pelos 10 anos. Salve Gal Gal, poderia dar uma moral olhando a skin que postei na oficina da Asteam PF? É só pesquisar por Fire Prey na oficina. É uma troca de vermelha. Quem sabe ele tem mais umas quinzinha BRG. Olha aí. 3. Fire Prey. Na oficina. Não sei nem como faz isso, mas eu vou tentar dar uma achada aqui. Quem sabe fazer, ó. Fire Prey na oficina. Deixa um voto lá. Positivo, hein? Tramulinha do chat. Nip, zero. Move Star Writers 1. É o segundo mapa. Esse time da Move Stars não está de brincadeira. Não está de brincadeira. Ó, já cortaram o resto. Salve Gal, estudei com o tom do G, 3, X, a gente jogava direto junto na Monquê. Voltei a jogar e acompanhar CS e é muito legal ver onde você chegou. Gal tá gigante, só não é maior que a cabeça. TMJ. Tamo junto, um abraço, velho. Tamo junto. Tamo junto, velho. 2 a 0 aqui. 2 a 0 aqui. É o que eu estou falando, velho. Essa Move Star Writers, os caras têm que respeitar, cara. Tem que respeitar, velho. Chegar aí, comer assim, ah, será que vai? Será que não vai? Será que foi? Será que não foi? Chegaram, de repente, chegaram. Tem que respeitar, cara. 7 meses, Gal, te amo. Te amo. Gal, hoje tem Godzente contra Triunf. Eu quero ver o rei dar aquele sorrisinho hoje e aquele Jorge que parece um gnico. Aqui é Brasil, porra. Porra, tamo junto, viu? Aqui é, velho. Tem que ser, né? Tem que ser. E aí, ó, Funkão rolando, né? Funkão rolando, velho. Funkão rolando, né? 2 a 0. Tem aí, ó. Uma famas no Plotix e nada mais. Já caiu o LNZ. Já caiu o LNZ. Já caiu o LNZ. Já caiu o LNZ. 2 a 0. 2 a 0. 2 a 0. 3. X. X. Será que vai ganhar o espaço do bombe? X. 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 Abençoar por I.I. Pô, tá abençoado, né? Tá abençoado. Olha como vem. Vai pedir pezinho? O resto falou. Não, eu abaixo, você sobe aqui, ó. Abaixo, você sobe. Abaixo, você sobe, ó. Vai subindo devagarzinho. Muita ética, né? Nesse pezinho, cara. Muita ética. Gal. Boa tarde. Boa tarde. Posso te pedir um favor? Pode. Não é meme nem escão. Tá. Eu quero uma faca e um nove baionete fita camuflada. Custa 1,5k. Teria como você comprar e eu te pago parcelado. É o que que falta no meu kit. Aí já é a Jotage, né? Aí é a Jotage. Segurou 3 a 0. Esse jogo também tá passando na Gaules TV, hein? Quem quiser aí, puder fortalecer, não esqueça de seguir o canal lá. Estamos chegando nos 200k, né? Estamos chegando nos 200k, né? Passando aí com a Jotage, narração do amarelo e na Apen. Manda um abraço para Ward. Ontem nasceu a segunda filha e futura jogadora de ICS. Ward aí, parabéns. Salve, Galo. 14 meses já absorvendo essa skill desbalanceada de você. Sim. Muito obrigado. Lá vem a Mooc Stars, ó. Gal, 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 quem é de Natal é o quê? É Galo doido. Salve, 5 meses. Nossa, o Mooc estava lá. Não percebeu onde estava, não atirou, não clicou, foi. Ficou que nem um cone dentro da Smoke. Obrigado pelos 5 meses. Device não perdoa. Gal, bora pro jogo das perguntas. O Asha tem muita? Isso mesmo, Anta. E quando você muda de casa, você faz uma. Agora pega na minha e balança. A banida. Davi, 3x3, o round equilibra. Olha o Deaths, não sabe não, hein? Pegou a info do Bomb, ó. Estão cutucando o resto, cortado, 2x1. O Mooc Star Rider sempre 4 a 0 aqui, salve. O Mooc Star Rider sempre 4 a 0. Tá difícil, mas tudo vai ficar bem. Fé em Deus, tudo tem um propósito. Te amo. Você não sabe força que está me dando com as livres. 4 a 0, estamos juntos. Muitas melhoras aí pra ela, viu? 4 a 0, olha ele, Célio. Bom, um CS legal dos caras, né, velho? Um CS legal, 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 um CS legal. Obrigado. Um CS, sim, né, cara? Salve, Gal, é quem? É Galo doido. É Galo doido. Salve, Gal, é Galo doido. Salve! Fico feliz em ver o seu sucesso. Obrigado. Salve pelos números, mas pelo amor e carinho que a comunidade tem pelo seu carisma. Muito obrigado, viu? Obrigado por tudo, todos os dias. Muito obrigado, viu? Tmj menor que 3. Tamo junto. João Pessoa, é quem? É Galo doido. Te amo. Te amo. A B é da Movistar 4x4. FDFD. Olha, já caiu o device. Eles não param, cara. Eles não param. Quentíssimos no jogo. Vem brazar, hein? Entendi a parada dos Bits. Obrigado pela explicação. Tamo junto. Mas não vou parar de usar eles aqui, não. Tomem meus Bits. Marreco. Tamo junto, muito obrigado. Tamo junto, viu? Muito obrigado, velho. A Pen tem correr pro Major. Ainda tem, claro que tem. hoje ela precisa ganhar o jogo dela existe nesse curral manda salve para a Charangelfu Charangelfu a bem precisa ganhar do time da ataque que é o pior que nós vamos até o momento que não ganha de ninguém e e depois precisa torcer para no mesmo tempo o o o time da liquid ganhar do time da extra-assalte e aí está no meio está no meio é isso o gal galzinha numa já vai ter a gol tive para que criadores de conteúdo pequenos possam transmitir de graça cara eu espero que sim velho é uma coisa que isso daí infelizmente foge né foge da minha alçada velho eu espero que tenha velho isso aí é essa é a valve e a e a produtora do major que a PGL velho só eles conseguem decidir velho se vão liberar ou não né isso daí é fica a cargo só dos dois quer dizer que se eu tiver subvoce me dá coisas de volta com dinheirinho virtual é não necessariamente né salve 10 meses te amo te amo tá quase é muito obrigado olha o lmc já foi escutado já estaram ó ele tá ele pulou ainda se ele ficasse ali de boa só de é boa o mundo pegou aqui o boa quatro x3 vantagem é da multa riders de novo falam que torcedor da furia é modinha mas o mesmo que fale isso é o cara que abandonou a mi BR abandonou o plano agora torce pra água decente e vai se você fosse Brasil torceria pra furia também olha olha ele hein palavras duras aí rapaziada palavras duras obrigado desde Portugal Gal tamo junto viu Portugal 3x backup que retake 3x4 o resto eu falo eu falo que quando a chapa esquenta o resto salva todos viram ontem o seu prazer em narrar a vitória da fúria em cima da zero zero mapas para de se disfarçar Gal G3 X velho e se fica nessa daí velho vai para lá vai para cá eu gosto mais um mês por aqui cara tamo junto viu um abraço para Francisco um abraço Francisco Beltrão no Acre tamo junto eu gosto como você é esse cara eu gosto mais um mês salve Gal lindo roho roho seus Nutellinha já pensou que nós pai eu fiz duene a a professor tem grandes chances de enfrentar a God Sending aí teremos professor e God Sending na moral 5x1 pontua né pontua o time aí da Nip consegue dar aquela primeira pontuada ganhou o primeiro mapa 16 14 se quer o pique da Nip e agora tem né e agora vem o galo doido é meu Zorro Gal Gal aqui é Cruzeiro ao cabuloso Cruzeiro é um cabuloso em Cruzeiro é um cabuloso Cruzeiro é um cabuloso cinco a um sétimo round Boa tarde Boa tarde Terminei com a namorada F mas ela não quer mais nada comigo mas vem aqui em casa para a gente brincar o que faço deixo rolar o sigo em frente salve salve chat salve Gal salve Trib Gal faz um tempo que quero falar com você se puder me dar cinco minutos da sua atenção me mandando uma mensagem vai realizar mais um sonho um abraço menor que três presença França se você o único canal que eu consigo fazer isso com uma certa qualidade é o e-mail se você puder me mandar lá é contato arroba gaules.tv oi 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 salve desde de França grande abraço para todos menor que três França um abraço Amo França Défis e Davi Davi e Deffi a nossa um x2 1 x2 o Défis pegou aquela qzinha do round e aí o ЛNZ será Eles falaram pra eu torcer pro LMZ, não foi? Ó Salve, Gal Estou te assistindo no horário de almoço do trampo Perfeito Zero, zero, na Tion e Meme G Três Meme Seis a um Salve, Gal Muito obrigado por tudo Tamo junto Cara Seis a um Esse time da Movie Star Riders aqui Não tá de brinca Salve, Gal Seis meses de sub Vista alegre é quem? É Galo, doido Estou fortalecendo com o Praim Pra que você continue fortalecendo quem precisa mais que nós Espero que você tenha um ótimo dia Tamo junto, um ótimo dia Tamo junto, muito obrigado Viu? Muito obrigado Nepal é quem? Te amo, Gal Gal É nóis É nóis Nepal é nóis Três Salve, Gal O pé tá forte na inferno, hein Treze meses É só uma pequena parte do tempo que eu tô aqui G Três Au 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 Gal Gal Galzinho Galzão Tudo pá O dia tá lindo Fiz uma lógica filosófica das mulas Se o maior do chato é Gal O chato é mula E vim te matar é a maior mula Então o Gal é o vim te matar Que? 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 Descoberto Device Seis a dois Seis a um engana Não vai ter sete a um Olha o time da Nip aí Esse R tá muito forte, cara Timo chocada com o lucro da Gal Escorporação Mas o que me impressiona é a capacidade de mudar sua vida de muita gente em pouco tempo Siga a firme cabeça de rotatória Estamos juntos G Quinze mila X X Turu 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 E aí é fancã E aí é fancã E aí é fancã Salve Gal Manda um salve pro bar do Leandrão E avisa o Leandrinho que as apostas dele vai ripar tudo G Três Bar do Leandrão Chimpanha F Leandrinho Coronel Mascido é quem? É galo doido Salve Gal Gal Não abro caixa pra não pegar faca e ter que declarar elas no imposto de renda Galo doido é quem? Isso mesmo O marido da galinha maluca G Três E afetado psicologicamente Salve Gal Eu e minha megera conseguimos com muita luta em dois anos a nossa casinha Sonho se realizando de morar juntos Se você puder doar alguma coisa de casa Ficarei agradecido demais Te amo Gal Te amo viu É o que eu posso dizer Tem que ser mais né Se vocês quiserem mandar a história por e-mail né O que vocês precisam e tal Né Que aí ajudar eu a ajudar os senhores Salve Gal Salve Sete meses Seis a três Como você vai Vai levando Hã? Hã? Que papinho Hãi? Vou levando o que cara? Seis a três O time da Anip Não para É amigo É amigo É amigo Hoje é dia da tropa dos brasileirinhos invadirem o Major Hoje vai dar nós Cara tem que dar né Galo você não me perguntou Mas sabe qual seria a minha line dos sonhos? Galo doido Você Micho Micho Pava McH Bt Salve Gal Três Novo Iguaçu É quem? É nós É nós Galo doido é o caralho Aqui é o urubo maluco RJ é mengão Acabou o galo doido Acabou o galo doido Salve Gal Avisa para os alunos da escolinha Valorão que hoje tem aula Assinado professor J Salve professor J Salve Gal Atlético Mineiro é quem? Cavalo Paraguaio Saudações rubro e negras Mengão Alvadão vai dar um sacode no Palmeiras E o cavalo paraguaio vai entregar o brasileirão pro Mengudo Será? Esperar LNCE cai o LNCE Davi tinha matado o resto também Seis a três Não tem muito porquê não Não tem muito porquê não Davi e Thali já vai guardar Gal Gal TNJ Manda um salve pro Taleco e te amamos menor que 3G 3x Um salve pro Taleco Dois meses galo mais sub moral de 12 Manda salve pra Recife e pro verdadeiro campeão 87 Sport Equem É nóis 7 a 3 7 a 3 Move Star Riders forte velho Próximo jogo depois desse Aqui é quarta de final Quem ganhar já tá top 4 Deloca Fale Vaga no Major Aqui Tamo junto Te amo Aqui A NIP A NIP já está garantida no Major A NIP já tá no Major Mande um salve pro verdadeiro mano quentinho Lá de Curitiba TMJ O NIP já tá no Major A NIP já tá classificada A Move Star Riders que tá brigando né A Move Star Riders Boa tarde Gal Uma duvida Você ainda consegue ver seus pés? Não vale usando o espelho Seu Outra coisa Tá banhinho 0 0 meme Muita medida e pouca bala Não Vocês que é muito meme E pouca né E pouca Pouca coisa legal Muito meme Muito meme Caiu o device Vantagem aí né O first kill Da Move Star Vai ter que apostar um bombe O time da NIP Tá apostando no bombe certo aqui Será que é o suficiente? Ó Já vai pedir pezinho Ah Nossa 3 de HP Melhor você pegar esse pezinho logo Cara É melhor você pegar esse pezinho logo Do tenista da tribo aqui Viu que é rapaziada do tenfiend garantiu que é mais fácil jogar com o tier 1 do que o tier 2 Abração Abração Olha aí o rampo Vem Salve Gal Seis meses juntos 7 a 4 velho Obrigado Muito obrigado Salve Gal 5 meses aqui Mais 3 anos te acompanhando Negera falou que queria há um tempo porque não sabia o que sentia 2 semanas apareceu com o namorado novo Gal F F Aí é F 2x2 LNC Lopes que os dois que estavam no bombeio ó Chegando 14 meses juntinhos Tamo junto Gão Vão se vã e John Garofi fan 22 Gão Tive uma ideia brilhante Jam pensou o se existisse o man comprando num dom de CS Kim Pan 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 999 Já foi visto Eu te dou um cho Nossa Nossa Como é que o Alex ganhou esse round, cara? Mano É nóis Nossa Por que que o cara se abriu e saiu pulando todo torto, cara? Meu amigo Movimentações, hein? Salve, salve, obrigado por um ano Mês passado ganhei o sudo 20 matar Agora seguimos com a praia Cara Eu não entendi por que que o Plopski Ele, ele saiu aí, ó É o lindinho da Deep Web É brasileirinho Tá aí, aí Ixi, agora ficou overlay da Funkan Já saiu o overlay da Funkan Tá aí o Nilson Oito a quatro O time da Move Star Riders Quente, hein, mano? O time bom, cara Eles só tem que ficar ligeiro Que é um Que o TR, velho O TR, hoje em dia Ele tá a mais, né? O TR Ele está a mais, né? Então, quanto mais Consegui pontuar aí Boa tarde Feliz Páscoa Muito obrigado pela companhia Manda um abraço para mim O tetraidrocanabinol Treta do canabinol Tamo junto, viu, treta? Cantou, ó Já tá suave Guardando no bom bebê Seis meses TMJ Tamo junto, cara Manda salve pra além Paraíba Minas Gerais Além Paraíba Minas Gerais Tamo junto Um salve Salve Gal Gal Você pensa em fazer eventos Da tribo Quando acabar a pandemia? Salve pra BH E vem logo Quero uma foto Salve BH Quero, quero Quero uma foto também Salve Gal Segundo mês De sub Salve para a galera Do CS Frango Na Air Fryer Oh, um salve Viu? Salve Gal Hoje o Santos Vai jogar contra meu São Paulo Poderia torcer para o Santos Cara Santos, São Paulo Posso, posso torcer pro Santos Posso torcer pro Santos Posso torcer Gal Gal Zero zero pistol Zero zero tática Zero zero esquina Zero zero vitórias Muita ideia Pouca bala Eterno zero zero meme E de Capitão Playboázinho Fazendo cusplay de favelado Coitado do jacaré Que se meteu nessa roubada Ah, tá banido Jajajajajajajajajajajajajajaja Desrespeitoso Tá banido Ah, tá aí Desrespeitoso e esse respeitoso e o salvo igual salvo vezes manda salve para o meu mejeiro Rafa adoramos você Rafa tamo junto menor que três mexeram Rafa aí ó um salve ao mexeram Rafa aí um salve mexeram 9 a 4 o time 12 espanholzinhos esqueceram de avisar para eles que eles não eram bons hein e esqueceram de avisar para eles que eles não eram bons velho e Gal 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 como faz para ter assinatura tua na minha esteão maior palhasadinha isso sempre tá só o outro é mas é um salve para Joinville a sabe eu só posso assinar 10 por dias hoje eu já assinei 10 é galo doido cinco meses gordola tamo junto ó eu tenho mais umas 30 para assinar que dá uns três dias eu acho que amanhã ou depois de amanhã eu já coloco mais na loja foi o Brasil nos últimos anos e agora continua sendo o Brasil estou muito contente que a fúria conseguiu arrumar o time e agudicente também teremos chuta isso de respeito nesse major salve galo salve e se bobear até mais time silva já tem livre também já tem sharks né o pen tá correndo aí né existe mundo em 9 a 5 tá aí e olha está aí Brasil 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 salve Gal Gal mais um mês aqui então você é foda então TMJ amo você menor que três muito obrigado cara muito obrigado e comemora porque sabe que cada pontinho de CT é um pontinho de CT não é um pontinho de TR não cada pontinho de CT é um pontinho de CT cara forte até agora o time da Mostar em cara o time da Mostar forte cara Gal Gal eu Gal eu Gal eu verdade que Plutão deixou de ser planeta porque descobriram que era menor que a sua cabeça G3 cabeça tá banido aí hein então chegou agora o astrólogo 9 a 5 último round do primeiro tempo e a tribo e gostaria de perguntar o que é essa jaca no palito no canto da tela e a de se for pede para trocar porque essa jaca tá vencida tal de jaca agora rapaziada nova é cheia de graça né fala de graça Salvador é quem é galo doido vitório maior do nordeste valeu cabeça de arromba navio G3 se falou x mamou o chat e oito meses bola de traiar não soltando com força do caio nós espero você para jogar e você me comprar o meu FIFA 22 KKK 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 te amo viu no final você vê velho no final tudo conspira por 9 a 6 eu falo vocês não acredita eu sei de algo cara no final é 96 pronto é isso foi né e um bom primeiro tempo velho um bom primeiro tempo né bom primeiro tempo aí velho não tá ruim salve galzinho salve você você acha que deve ter uma reformulação na tem um homem como a MBR fez salve para a pedra bela SP pedra bela SP um salve a cara e a tchau é quem é nós eu acho que a tchau ela tenta com o que ela tem né velho a tchau eu acho que ela a tchau ela consegue fazer um rolê honesto com o que ela tem né tamo junto gal gal vamos salve para o meu gremião de Porto Alegre que vai ficar na série A o gremião de Porto Alegre que vai ficar na série A em Gal saiu no clícrube sem pôr aqui o gremião esta moralmente rebaixado salve Gal cinco meses aqui TMJ rs é quem rs é internacional tava esticando né o que vai ficar a imagem eu postava manda um salve para os pinturinhos os pinturinhos Não mas deve os gal Yoshi. EA vitória moral uma vitória moral e será que a nip salve gordola manda um abraço para a Santa Catarina salve Santa Catarina salve salve Santa Catarina tamo junto viu rapaz aí de Santa Catarina estamos juntos faça Edson essas vezes né tem Edson ainda salve Jaca no palito tudo bem mch tapá 00 mn major moral tamo junto viu é galo doido isso mesmo o galo doido River Atlético Clube fortalece o sub esse mês a mula nasceu e o praima acabou X tamo junto viu X X X fortalecer aqui salve Gal como melhorar o desempenho no lo duas pedaladas aqui a corrente e solta bom como assim um Gal Gal vi ontem os ratão mas não viu ratão velho ele tá bem ou ficou tão velho que se foi tá em refina velho e aí em refina salve Gal tudo bom você sabe onde eu consigo um lugar que arrume cadeira precisava de uma camiseta polo mas se estiver para o também não tem problema já que eu gosto de motos salve galo salve fala pra ele ou que o time dele vai amassar na lã contra os pronete de Natal RN galo nem esbac TMJ galo doido galo doido te amo X X voltamos G God sent é Brasil bagarai tá na boca do povo e é Brasil e aí nove movie Star Riders agora de CT seis Nip é o segundo tempo a Nip precisa ganhar esse mapa para chegar na semifinal a movie Star Riders gente precisa ganhar esse mapa para ir para o terceiro mapa né o terceiro mapa aí que é o manu aqui Dom espero que os rapores esteja bem hoje é meu aniverilto longe de toda a minha família e sozinho hoje estarei com a tribo hoje cinco drop cinco subs para meus outros irmãos as mudas do chat três G três feliz aniversário aí se falou que estou humilde espero que você tem aí um dia né um dia legal aí né um dia feliz aí com nós aí da tribo tamo junto fio e aí e aí e o device ó é o device ó e eu já sabe qual o maior mistério do mundo o tamanho da cabeça do Gal Gal e toca aí toca aqui toca aí você também aí do cantinho ó toca aí você também né toca aí ó tocados 10 a 6 complicou hein mano porque não plantou pois é velho não sei velho os cara às vezes dá essa prioridade aí para sei lá se planta tem armado agora né um pouquinho melhor do que esse que eles tem aí e eu também falo se tem absoluta certeza que você vai plantar é muito melhor do que você arriscar a fazer qualquer coisa e não é ganhar um round aí e a prioridade do piso TR é plantar depois você vê se dá para ganhar o round né primeiro você planta depois você vê se ganha e aí e aí o que é isso cara que é isso salve Gal tamo junto 9 99 é isso cara e eu joguei tudo fora eu joguei tudo fora tamo junto viu e não cegou ninguém né salve salve e não cegou ninguém cara travou todo mundo fala dele ó e não cegou ninguém a ideia era boa né a ideia era boa te amo viu muito obrigado viu muito obrigado velho tamo junto orra é calo doido mafiasu mafiasu cabulosso move star rider 6 major tá chegando escorreguem os prides para não tomarem a de terem a imersão completa exatamente um abraço alex salve gal 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 sabe qual o nome da pessoa que viu o ford perto sabe gal vitor gal falam que torcedor da furia é modinha mas o mesmo que fale isso é o cara que abandonou a mi BR abandonou o plano agora torce pra god cent e vai se você fosse brasil torceria pra furia também e e doze a seis salve gal gal estou passando pela pior fase da minha vida mas creio que tudo vai ficar bem vai ficar bem viu obrigado gal obrigado tribu estamos junto viu vai ficar bem velho né pensa que se você passar bem por essa pior fase imagina quando tiver bem as coisas vai ficar bem cara muito star riders encaminhou aqui hein encaminhou round armado do nip mais doze a seis velho tudo indica aí que a gente vem para um terceiro mapa o manu que sim salve gal 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 não é bagunça cara não é bagunça não é bagunça é quem é galo doido é sua ou taço 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 o tmj gal gal salve de Goiania salve Goiânia boa tarde boa tarde tudo bem bom zero zero nation está aparecendo o palmeiras no mundial zero zero win grande abraço um grande abraço três x x tamo junto menor que três oito meses muito obrigado pelos oito meses e ainda foi lá na base pegar mais chique tarde vem e acertou e cai o da fim e olha o Alex hein olha o Alex cara salve gal qual é o Bahia o dênis aqui ou deles meio ausente porque estou no trabalho final da faculdade e trabalhando muito porra final do ano a tribo ganha um arquiteto amém G3 porque mrs é muito Star Riders ou rapaz bem Zilvel tem que se focar aí né vai ter vai ser arquiteto amém doze vai chegando a sete tá perigoso doze a sete o mapa ele tá mais TR Anip vai pontuar Anip vai pontuar Salve Gal manda um salve para o grupo Sérgio em pijamas e para o cavaco nosso capitão Piracicaba é quem é nós Sérgio Júnior Alves Sérgio Júnior fala Gal dois meses meu cachorro morreu Hj depois de uma semana sofrendo doente tu muito mal mas tu aqui para tentar esquecer obrigado por tudo Gal menor que três cara fica bem velho os sentimentos aí velho né mas o mês manda um salve para o batão sabe que o batão né fica com a gente aí espero poder aí né que a gente distraia um pouco velho o avancão aí ó a fancão torcedores do mundo inteiro aí torcedores da Anip do mundo inteiro é filhinha né é filhinha saudades de minha raiz mora dessa tava na pancão da mesversário de casamento olha aí manda um salve de casamento forte a minha esposa Gal Gal uns joia aí para a Letícia hein a sua esposa olha aí salve Gal manda salve para o grupo forte fofoca forte fofoca um salve para o grupo aí ó forte fofoca Gal Liminha nunca mais apareceu na folga mais nunca mais está famoso demais para isso nunca mais cara nunca mais acredita Gal 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 é amigo é cabeção oito meses aqui obrigado por tudo a Ceará é quem é Galo doido tira Ceará é vozão G3XX salve vozão né salve vozão salve Gal boa tarde boa tarde boa tarde aparentemente os sonequinhas tinham plano conseguiram ganhar jogando com o complete o melhor foi a risadinha do cheio de ordem tentando operar o jacaré no último rolo o cara e se os espanholzinho aqui hein o bombe tá fechado cara toca aí toca aqui ó toca aí toca aí ó no que loiro aí ó um sapo look loiro ó toque toque duplo hein toque duplo ali veio você viu toque duplo cara cara esse aí não é porra esse aí não é para qualquer um não velho mas você Gal Gal lembra do campo de estreia da água decente sabe o que tá fazendo 3 contra gambitner a gambit perdendo de dois mapas a um mas quase ganhando o terceiro caramba velho cara então esse aí sabe o que tá fazendo bicho Gal a maior montanha do mundo se chama Monte Everest e lá no topo tem uma pedra e nela está escrito Deus perdoa mas o drop não manda salve para Sarandji Parana maior que Maringá salve Sarandji no Paraná no Maringá um salve salve Gal vai testar o novo BF 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 tá banido hein 12 meses Gagal tamo junto tamo junto ah Battlefield vou vou Gal dois meses aqui G3 X 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 dois mil e quarenta e dois muito raio laser hein Nossa futurista Nossa não sei se puta velho muita fofoca em cara tudo bom eu gosto de ratões e ratinha tapa chata bem se fosse 1942 pode acreditar o nome de uma org nunca fez tanto sentido 00 pistola 00 maps 00 titulos nós mesmo olha lá puxou o silenciador puxou o silenciador o bombear é da Nip C4 plantado silenciador é duro comecei a acompanhar CES ano passado e esse vai ser meu primeiro major sabe dizer se vai ter drop de caixas igual tinha antes então ainda se tiver como funciona dá um salve para meger aquele mexer aquele tamo junto eu ainda não só para mexer aquele ainda a gente ainda não sabe como é que vai ser né eu espero que vai ter sempre tem né tradicionalmente sempre tem eu acho que oi tá treze a oito tomou o eco hein tomou aí o forçado pistolete o silenciador pode ser duro eu acho que vai ser ver nós acompanhamos para caramba seu trabalho e estamos junto a primeira fase do major você acha que agudicente tem chance de passar para os challengers legenda acha impossível dia ponto de interrogação três pontos de interrogação mas a gente não a gente tem que torcer hoje os caras ganhado atrás e ir para o mesmo aí você tá querendo saber se os cara pode avançar de base no mesmo cara vamos vamos aí eu sou a zica depois né cara eu sou a a zica depois Oi primeiramente boa tarde ainda nem coração e intenção espero que você esteja bem e sua família TBM muita calma aí né quando o CS um time que comete erros primários merece jogar o major sim e merece representar a nação brasileira e dependente dos nossos sentimentos pelos jogadores seja sincero te amo cara mas aí é que tá velho o esporte o esporte é olha aí uma coisa que você tem que né é uma vale uma uma reflexão né acho que vale uma boa pergunta a pergunta acho que é uma pergunta honesta e a pergunta justa né a pergunta honesta e a pergunta justa e a pergunta filosófica né estamos aí falando aqui né até para dar uma respirada muita mensagem cara e aí é muita mensagem é muito meme né muita mensagem repetida é muito galo doido é muito zero zero meme é muita né fofoquinha e eu começo a reflexão filosófica da hora do almoço falando que coisas boas acontecem com pessoas ruins todos os dias coisas coisas ruins acontecem com pessoas boas todos os dias e no esporte nem sempre o que treinou mais e o que merece mais é o que chega bom então esse papinho de ah pô mas ele merece ele merece ele merece ele merece mano no esporte isso não é isso serve até um certo ponto sabe normalmente a longo prazo a gente vai ver um time que treina mais um time que se dedica mais um time que tem mais investimento que tem mais estrutura que tem a gente vai ver esse time conseguir melhores resultados tá ligado velho né porém às vezes o ser humano ele quer bagunça às vezes o ser humano você vê ó por exemplo o o o ser humano né isso é isso é uma questão filosófica né você tem uma família você tem a casa você tem a megera você tem filhos você tem ratões e você tem uma família e você quer ir para a casa de promiscuidade e você quer ir para casa de promiscuidade faz sentido eu não sei não sou eu que tenho que saber se faz se não faz cada um cada um né cada um cada um é porque que eu tô falando isso porque dentro do esporte o esporte o esporte o esporte ele é uma um braço da vida né a poga o que que você quer dizer com isso você quer dizer que o cara ele pode cometer coisas vacilos e continuar tendo uma vida boa ele pode cara porra eu vou te contar um negócio cara ele pode acredita velho porra você acredita mesmo que pode cara você acredita que tá cheio de gente que é atleta que é porra o cara tem uma vida profissional boa de de sucesso é talentoso o cara tem sabe e que ele faz uma pá de merda e tá lá no topo velho você acredita mesmo e tem um monte de gente que acorda cedinho trabalha o dia inteiro peina o dia inteiro não faz nada de errado e tá na merda velho você acredita velho a vida ela não é não é uma fórmula mágica tá ligado velho não é se fosse uma fórmula todo mundo chegava no topo tá ligado todo mundo não tem então o que eu acho que a gente tem que aqui filosoficamente falar e se preocupar é o lance de tipo assim 14 a 9 o rolê do zero zero nation quando eu olho a rapaziada que tá lá no geral porra eu olho VSM eu vou eu vou ser muito sincero aqui eu olho VSM Lucas o Henrique o KN eu olho principalmente esses quatro saca velho eu olho esses quatro eu olho o universo todo que tem ali em volta a cultura e tudo mais eu falo assim cara faz muito sentido é um estilo saca velho é um propósito os caras querem ter um estilo que os caras olham ah pô tá certo tá errado é o que os cara quer não sou eu velho e eu acho que os cara tem que ser feliz do jeito deles saca é um negócio porque que eu falo assim o Léo e o TRK eu não conheço muito o Léo e o TRK eles já são de uma outra geração né o VSM eu conheço pouco mas eu acredito que o VSM ele é um cara que ele é um pelo que eu vejo nas redes sociais pelo que eu vejo dele VSM ele me parece um cara que ele é um bom Vivan ele é um bom Vivan não é um bom Vivan então ele gosta tá ligado velho de um rolê que é um rolê em que assim jogar competir e viver porra tá errado isso velho cara tem gente que vai virar e falar não tá errado o cara ele tem que se sacrificar ele não tem que viver o cara tinha que tá lá e não tinha pô pô o KMG teve filho não tinha que ter vindo ver o nascimento do filho tinha que tá lá treinando porque onde já se viu vai vir ver o nascimento do filho enquanto os outros estão treinando porra como é que pode um negócio desse até isso eu vi cara cara tem gente que quer viver e jogar e jogar e viver tá ligado quem falou isso teve gente que falou isso tá ligado velho teve gente que falou isso então o que que eu tô falando com isso eu estou falando que quando você o que eu desejo e o que eu acredito é que você precisa encontrar um equilíbrio entre e o elenco e as pessoas estão confortáveis dentro daquele ambiente cara se estão confortáveis a chance daquilo dar certo ela já é maior tá ligado velho né agora tem momentos que você olha outros ambientes e você fala pô é um ambiente onde as pessoas elas querem ir numa outra pegada as pessoas querem ter um e cara mais uma vez não tem certo e não tem errado você coloca um jogador muito bom como o Henrique o Henrique é um jogador muito 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 bom 14 a 11 muito muito bom o ambiente da fúria é um ambiente que agrada o Henrique eu não sei mas a porra cara tu tem que ser agradado por esse ambiente é isso que você tem que querer para sua vida tá ligado você tem que querer isso daí e não é isso daí que se você não quiser isso daí tu tá errado porra cara isso não é passar pano tá ligado velho né isso não é passar pano isso é você chegar e querer mostrar para vocês que existem outros pontos de vista as pessoas têm que ter feliz tá ligado velho as pessoas têm que estar feliz né a saudades gal raiz cara a saudade talvez você tenha é um gal leis que não entendi o ponto de vista do próximo né porque eu há um tempo atrás quando eu comecei a fazer Live muitas vezes eu não tinha contato com as pessoas que eu tenho hoje nesses quatro cinco anos de Live que eu aprendi a ter contato com pessoas todos os dias e entender que existe pontos de olhar para o que o tempo atrás de um tempo todo como não é que o que a pessoa tem que querer né vi a mesma coisa que isso tem essa coisa é verdade eu defendo porque é verdade é verdade só você tem um livro que é verdade e é verdade só você tem uma ela que ele tem a mão de você na verdade eu acho que é verdade e eu acho que há verdade eu acho que é verdade com saudades desse Gal Raiz, tá ligado, velho? Porque isso não tá certo. Eu querer pra ele o que eu quero pra ele e ele ter que fazer o que eu quero pra ele. Não existe isso, velho, né? Ele tem que querer e ele tem que decidir. E ele vai lidar com a decisão dele. E o que tá acontecendo com a Zero Zero Nation é lidar com escolhas. Não é? Não dilmei nada, cara. Pô, foi até bonito, cara, foi até bonito, filosófico. Filosófico, cara. Você pode até... Isso aí foi filosófico. Cara, de tudo isso que eu tô falando, na vida, você vai ter escolhas e você vai ter o livre-arbítrio. No final, você vai lidar com a sua escolha. Tá ligado? Ah, pô, eu quero ser desse jeito porque é assim que eu gosto e é assim que eu acho que é certo. Maravilha! Se der bom, vai ser muito legal, porque você tá fazendo do seu jeito. Isso vai te deixar feliz e no final você ainda vai ser premiado por isso. Se deu errado, vai ser melhor e mais fácil de você suportar isso, cara. Também vai ser errado você fazer algo de um jeito que você não acredita e falhar, tá ligado? O plano, o Zero Zero Nation, eles falharam agora, tá ligado? Eles falharam. Não conseguiram, mas eles falharam fazendo do jeito que eles acreditavam ser o melhor. E isso, isso é reconfortante, velho. Isso é bom, porque os caras vão virar e falar assim, caramba, a gente tentou do jeito que a gente queria e não deu certo. Sabe qual é a pior coisa da vida? É você fazer algo do jeito que os outros querem que tu faça e dá errado. É você escolher uma profissão, porque teu pai mandou você escolher e dá merda. Tá ligado? Você virou e falou assim, porra, mas eu queria ser jogador de futebol. Hoje eu sou engenheiro e deu merda. Se você tivesse sido jogador de futebol, porque tu quis e deu merda, tu ia falar, porra, pelo menos eu tentei o que eu quis. Saca? É isso que eu tô tentando te explicar. Você é o pai chato e a mãe chata do plano querendo fazer com que eles sejam o que você quer que eles sejam. E eles estão lá correndo atrás do sonho do jeito que eles querem. E é isso que você não tá suportando muitas vezes. Você não tá suportando ver os caras querem fazer o corre do jeito que eles querem. Se vai dar certo e se não vai dar certo, a responsabilidade é deles, cara. Ah, mas eu não suporto, eu não suporto. É mais difícil, é mais sofrido, é mais doloroso. Mas é eles que vão passar por isso, cara. É eles que vão passar por isso. Eles já estão passando. E é um caminho deles. Saca? Quando eu olho isso, eu falo assim, porra, mano, é doído. Mas eles estão no corre deles, cara. E amanhã é outro corre. E depois de amanhã é outro corre. E isso daí vai fortalecer os caras, porque no processo que eles estão passando, eles vão sentir isso e no próximo eles vão ter mais raiva. E no próximo mais raiva. raiva. E daqui, um qualify, dois qualify, daqui um campeonato, quando você vê esses caras com sangue nos olhos, amassando uns times, do jeitinho que eles jogam, você vai falar, ué, o que aconteceu? Raiva. Aconteceu raiva. Que é quando você vê um jogador comendo a bola. Entendeu? É quando você vê um cara que o mundo inteiro falou que ele não ia chegar lá e o cara chega. Eles escolheram esse caminho. E esse caminho é um caminho complexo, tá ligado? Esse caminho é um caminho complicado de chegar, né? É um caminho que todo mundo olha e fala assim, pô, mas não vai dar, velho. Não vai dar. Eu gostaria que você fizesse um caminho que é um caminho mais seguro. Um caminho mais, pô, vai lá, faz aí, ó, 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 ó o aprendiz do lindinho aí, ó. Tá vendo? Você quer isso? Ó, você não quer, tá ligado? Você quer que estude? Você quer que vá lá, que faça uma, né, uma faculdade. Tá fazendo? Não tá fazendo isso aí. Deve estar no meio de AD ainda, tá ligado? Deve estar no meio de AD com a câmera fechada falando aí, ó, fingindo que tá estudando. Mas vocês entendem? É complexo, cara. E aí, você ainda vai ter que ficar lendo e ouvindo os caras pesarem na sua, velho, né? Mas faz parte, velho, faz parte, faz parte, né? Ele tá fazendo o que acha certo. E eu também não estou falando que o cara que vai lá e trilha o caminho certinho, né? Que não tem certo e errado, mas que trilha o caminho convencional, ele também tá errado, né? 15 a 12. É, mano. Filosófico, né? Filosófico. Muita palestra. 15 a 12. Olha a Movistar Riders aí, né? É. Gal? Gal, Gal? Você prostituiu o Galo doido? Não, eu não prostitui, não. Desde 2018, aqui nesse curral, e já compreendo por que os Etis não fazem contato com a gente. cara, mas assim, eu vi assim, falou, pô, mas eles são um time, é um time público, tem que aceitar a crítica. Eles estão aceitando, velho. Eu vi os posts da rapaziada. Pô, os caras, todo mundo falando, pô, ó, aconteceu, tamo aqui. Os caras deram a cara tapa, velho. Os caras, vai falar, os caras estão aceitando as críticas, velho, né? Uma coisa é aceitar a crítica, outra coisa é os caras virarem e ter que ser do jeito que você quer agora, né? Cabeça de Agomor, 15 meses. Tamo junto, tamo junto. Eu acho que os caras estão, velho, né? Cada um aceita do seu jeito, velho. Alô, 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 breche estão precisando de funcionários aí, não? Tamo junto, Gal, três meses aqui, SP, Zon na Norte. Né? É fogo, velho. Salve, beleza. beleza. Tamo junto, parece que comecei te acompanhar durante a garantena. Tamo junto. Só pra deixar lembrado que esse ano a Libertadores já é nossa. Chama o Mengão de malvadão. Cara, eu não sei se eu tô sentindo o Flamengo ganhar essa Libertadores ainda não, viu, velho? Eu não sei, velho. três meses de chubi, mais quatro anos aqui com você. Eu ainda não... Tamo junto, viu? Você sempre me alegra com os papos aleatórios. 15 Movistar Riders 13 Nip. Salve, Salve. O que você achou da mudança da Line da Mi? B. R. Eu gostei, né, cara? Tem que mudar, né? Tem que mudar, velho. Tem que... Quer dizer, tem que tentar, né? Fiz cartão de crédito para mandar mensagem a que menor que três estouros em cartão cosquinho. F. Não, aí, ué. Aí, fez ué. Aí, um porra. Ué. Aí. E amigo, e amigão, Gal manda um salve para a galera da E9 Tecnologia em Belo Horizonte. Salve, E9 Tecnologia de Novo Horizonte. Um salve, é galo doido. Quase dois anos, Gal. Muito obrigado. Tamo junto. 4X3 será, velho? Salve, Gal. Salve. Doze meses mais acompanho a mais. Manda um salve para o árabe do Excel. Árabe do Excel. Mais de um ano ensinando Excel de graça para as molinhas do chat. Valeu por todo o TMJ. Tamo junto, árabe do Excel. tamo junto, viu? Olha aí, árabe do Excel. Aí, ó, ensinando as molinhas de graça. Cara, Ivan Brandão. Obrigado pelos 5 subs. Esse time da da Musta Riders já é um vencedor, né, cara? Já é um vencedor. Eu vi uma... Eu vi uma... Eu vi uma matéria. Uma matéria muito interessante. Salve, Gal. Me doa um galo doido. Galo doido. Não, você quer fazer errinha de galo e aí não pode. Esse Obama não deixa... Salve, Gal. Manda um salve para a galera ruim do Balitaz. Galera ruim do Balitaz. Tá com a cara roxa de tanto tomar paulada. Salve, Gal. Sudoeste, a furia pode me dar alegria, pois o meu super gremio não pode mais. 15 a 14. O primeiro mapa foi de 16 a 14 para a Nip. Gal, Gal, vem comigo. Vou te levar até a fronteira. Vamos por um caminho escondido. Em um mercado ilegal que dá muito dinheiro. Sabe quem sou, né? Sim, sou eu, o traficante de gordos. Te amo. Sabe as palavras ontem, Gal, Gal? Obrigado. Fico muito feliz em poder participar da sua jornada. Estamos juntos. Estamos juntos. Muito obrigado pelos 13 meses de surdo menor que 3. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Não, coiote de gordo. Tá de brincadeira. Olha o Alex. Urra, aqui acabou, hein? Aqui acabou, hein? Aqui eu senti que acabou, velho. Aqui, ó. Vamos para a Nukzinha, hein? Ó, ó, ó. Calma, calma. Eita, acabou. Não. É você do bombe. Não, cara! Tu tá na tripla, velho. Você é o homem de segurança. Tu tomou, porra, de eagle. Calma. 2x1. 2x1 é o resto. Meu Deus, ele vai tirar a cara. Nossa. Gal, Gal, não me impressiona o vazamento dos seus rendimentos. É. Você merece tudo isso por tudo que faz pela comunidade. Mas o que eu queria ver vazar é a circunferência da sua cabençola. Não, não. Gal, lu, doido. Olha, que isso, cara? Tá de raio-x. Tá de raio-x. Tá de raio-x. Manda um salve para o cabeçote de caminhão e para a castanhal. Pa. Te amamos, Gal. Aquele abraço. Nossa, lido. Parecia que ele tava de raio-x, cara. Parecia o castanhal, o Paraná. Que isso, cara? Nossa, como é que ele sabe tanto, velho? Deve ser jogador profissional, velho. Boa tarde, Gal. Jogaram no Reddit o boato de que a promessa russa de 16 anos. M0 Inesi. Tá WP da Navi. Está de mudança para a fúria. O que acha disso? Isso se for verdade, claro. Porra, mano. O cara não deve falar nem inglês direito, cara. Gal, Gal. Tava juntando pontos para tentar resgatar uma assinatura tua. Tá. Mas gasto aqui para te dizer que por tudo o que tu faz pela comunidade. Tu merece cada centavo que entra. Tamo junto, viu? Muito obrigado. Que isso? Tamo junto. Muito obrigado, viu? Muito obrigado, velho. Cara, agora eu acho assim. Vamos lá. Três meses aqui. Mas há muito tempo sou suba de bloco. Moral? Moral. Muito obrigado por tudo. Tamo junto. G. X. Vamos ser coerente, cara. Lembro, ó. Eu não sabia. A gente nunca... Salve Gal, seis meses. Obrigado por seis meses. Já pensou em fazer uns alongamentos? Eu tô tentando, né? Eu faço, né? Um alongamento moral eu tô tentando fazer. Antes de começar... Antes mesmo de começar o RMR, eu tinha feito as palestrinhas falando sobre... Tô tentando fazer análises mais sérias, né? Eu tinha feito algumas análises da Fúria e falando, pô... É o jeito que talvez eu faria? Não. Não sei. Talvez, entretanto, por toda via, é o jeito que a Fúria, a diretoria, escolheu fazer. Cara, falar que eles fazem da forma errada é no mínimo burro, né? Porque os caras fazem do jeito que é um jeito que tá indo, né? Agora, que do mesmo jeito que, por exemplo, o da Zero Zero Nation não deu muito certo, agora a gente já sabe que o da Fúria deu, correto? A Fúria já passou quatro jogos, quatro vitórias. A Fúria já está, mais uma vez, classificada no Major e acredito que, inclusive, já garantiu lá como Legends, né? Mano, seria uma sacanagem agora tirar o drop, tá ligado? Agora, tipo assim, mesmo que a Fúria tenha pontuação suficiente pra tirar o drop e botar o coldzera, eu não sei, velho. Saca? Eu acho que seria uma sacanagem, velho. Eu tô falando aqui, tipo... Ah, pô, tem pontuação, tem uma oportunidade, tem não sei o quê. Mas, pô, é um mundo que pode acontecer? Você, de repente, pô, é uma balança, tá ligado, velho? É uma balança, né? São escolhas. Ah, existe o mundo. Qual seria o impacto? Seria positivo? Seria negativo? De repente, você coloca o coldzera e é campeão do Major. Existe o mundo? Cara, existe o mundo que você tira o drop, tem pontos suficientes pra tirar o drop, coloca o coldzera e é campeão do Major. Cara, esse mundo, ele existe, tá ligado, velho? Ele existe. Porque o coldz, ele é uma carta alta, ele tem experiência. Se você falar que esse mundo não existe, você é lunático. Porém, eu tenho que fazer o contraponto. O advogado do diabo. Existe o mundo que você tira o drop, põe o coldzera e dá tudo errado. E aí? E aí, o karma, ele tem um senso de humor doentio. E aí, pode ficar todo mundo pá. E falar, porra, ó lá, ó lá, ó lá. Tirou lá o menino, jogou na fogueira, botou lá e deu merda, né? Então, e agora, velho? E agora? Escolha muito difíceis, cara. Escolha muito difíceis, tá ligado? Você vê como é complicado? Você vê? Né? Esses dois mundos, eles existem. E eu não sei em quais proporções eles existem. Eu não sei quais proporções eles existem. Quanto, quanto? Se é 50-50. Se é 70-30. Se é 60-40. Mas eles existem, tá ligado, velho? O que eu acho? O que eu acho, tá? O que eu acho aqui. Ah, mas gaulês, saia do muro. Saia do muro. E opine. Eu acho que a fúria não muda, tá ligado? Eu acho que a fúria não muda, porque não é do feitio da fúria mudar. Eu acho que a fúria é um time que compra o longo prazo e não muda. Investe no talento, jovem talento. Vai lá, vai fazer um negócio de menos risco, mais longo prazo. Tá? Agora, o que eu acho? Eu acho que com o drop, com o drop, não chega. Não chega. Pode chegar num playoff. Pode ir bem no grupo. Pode chegar. Pô, fazer uma boa campanha. Mas é campeão do meijo. Cara, não é. Tá ligado, velho? A chance é muito, 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 muito baixa. Ah, zicô, zicô. Se Deus quiser, eu tô zicando. Tá ligado, velho? 2x4 aqui. Se Deus quiser, eu tô zicando. Se Deus quiser, eu tô zicando. Mas eu acho assim, pô, seria, né, velho? O drop teria que encaixar demais. Demais, 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 tá ligado? Demais, 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 demais. Pra chegar lá e ser campeão do meijo. Né? Existe esse mundo. Mas eu acho que é uma chance pequena. Tá ligado, velho? O major é o campeonato mais competitivo do planeta. Seria uma felicidade extrema você chegar lá com um novo jogador, um jovem talento. Chega lá e ganhar. Pode acontecer. Mas eu acho que é remoto. Com o cold, eu acho que a sua chance de ser campeão do major aumenta. E a sua chance de dar merda aumenta. Mas, se você tem uma chance maior de ser campeão, eu iria nessa chance. Tá ligado, velho? Eu iria nessa chance. E se você não falar que não aumenta, você tá maluco, cara. A sua chance com o cold, ela tem que aumentar, tá ligado, velho? Ela tem que aumentar. É, cara, você tá colocando uma pessoa duas vezes campeã do major, duas vezes MVP do major, com uma experiência e com uma visão e com uma percepção diferente de jogo, que vai te agregar coisas diferentes. Pra onde que isso vai te levar? Eu não sei. Tá ligado? 17 a 15. Mas, com certeza, você pode virar e falar, o Brasil tem grandes chances de ganhar uma Copa do Mundo, a próxima Copa do Mundo. Por quê? Porque já ganhou cinco, cara. E tu tem que ser burro de achar que não. Porque quem não tem chance de ganhar a próxima Copa do Mundo, é uma seleção que nunca ganhou. Isso é estatística. Isso é noção. Isso é matemática. Saca? Isso não é ser lunático. É você falar que Portugal vai ganhar a próxima Copa do Mundo. Tu é burro. Tá ligado? Ah, mas e o pai? E o pai? E o pai? E o pai? Portugal ganhou o Mundial de Futsal. Já tá bom, não tá bom? Não tá bom? Tá bom. Não tá bom? Tá bom. Não é? Agora, estamos falando de Copas do Mundo de futebol. Futebol. Futebol de campo. Né? Cara, você descartar a seleção brasileira de futebol, tu é burro. É a mesma coisa que tu descartar o Cold e o Major. É o mesmo cara. Você descarta os dois. Né? Percebe? Então é isso, análise. Ah, obrigado, obrigado. 17 a 15. Né? Não, é uma análise. Mas, cara, você tem que ter uma análise, cara. Análise. Isso não é uma análise. Cara, aqui acabou, hein? 18 a 15. Levou pra prorrogação pra tomar essa... Ó, toque duplo? Não, não. Toque aí, ó. Simultâneo. Simultâneo, ó. Aí, cara. O treinador aí do time... Eu vou até pegar o nome dele, porque é um treinador profissional. Não é o melhor. Obrigado. TMJ de mais. Tamo junto. Esse ano, o Major vem. Ó, aí. Lúcido. 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 É o Blade. Blade. Treinador Blade. Tá aí, ó. E aplaude. É torcedor do MIBR. É Fluminense. E o cara tá lá num ginásio, polo esportivo, na faculdade. E é torcedor do SK. E é... Pô, que bem. Que farra, né, velho? Uma grande farra. Tá aí, né? Tá aí. 18 a 15. Salve, Gal. 13 meses aqui. Obrigado por tudo. Deus te abençoe muito. Tamo junto. Você é minha inspiração. Tamo junto. Obrigado por estar todos os dias aqui conosco. Tamo junto. Você faz o meu dia muito, muito melhor. Te amo, Gal. Tamo junto. Fique com Deus. Obrigado. Forte abraços. Muito obrigado. Cara, mas Gal, você não está se refutando a partir do momento que você fala que o Simple e a nave é favorito pro Major? Eles sempre são, cara. O Simple, ele é sempre favorito pro Major, cara. O Simple, ele é especialista em ser favorito pro Major, cara. Ele, pô, é na liquid, na nave, em tudo, não é? Ele, ele já é, ele já é, quantos, quantos anos já ele já é favorito pro Major, velho? Não é? Ele, cara, ele, vamos ver o que vai acontecer nesse, né? Ele, cara, ele, ele é favorito, ele sempre é favorito pro Major, cara. Então, ele já conquistou esse lugar de ser favorito pro Major, velho. Aqui acabou, aqui acabou. Aqui acabou. Vamos pra no que vinha. Vamos pra no que vinha. Aqui agora acabou, ó. Ô, que timaço da Movistar, hein, cara? Vai, vai, vai. Será que dessa vez vem o Major? G3XXXX Nossa 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 TMJ tamo junto mas os caras não tinham a posição assim aí um pouquinho diferente aí cara salve Gau manda um salve pro THS tá difícil tirar ele do salve THS tamo junto e pro biscoito se aposentar salve Gau belez beleza comecei a jogar CS só esse ano e não manjo de muita coisa você tava falando outro dia sobre a caixa de souvenir do passe de espectador eu acho que se você comprar o passe é entre duas e três partidas que você vai poder escolher se você for assistir a competição e acertando os resultados é duas ou três e aí você pode comprando tokens extra para ir pegando mais né mas aí é mais dinheirinho pro galhão aqui acabou aqui acabou aqui acabou aqui acabou Gaguinho aqui acabou Gaguinho eu ainda nem abri cara acredita muito CS 19 a 16 manda um salve para o meu amigo Marcelo Viz Marcelo Viz Marcelo Viz na Xbox Marcelo Viz que maior fotógrafo da GC um salve tamo junto um salve Azalim olha aí o mini lindinho MIBR SK o torcedor ali ó fanático olha aí que beleza hein Fluminense vamos para o rápido intervalo né vou aproveitar fazer um pratinho de comida rapidinho e voltar para a NUC que vai ser um mapa aí ó espetacular já voltamos Tchau